Bora, bora dar uma parada aí Caminador 98, começando outro vídeo Se inscreve, dá like, compartilha Ó galera, usa o fone de ouvido aí pra ouvir os roncos Desses carros, que tá muito insano Galera, estou aqui no posto da Cidade de Jardins Um rolê muito insano Junto com um amigo meu aqui, ó Tiago da BMX1 E o Gabrielzão aqui do auge, hein Não esquece, tá muito legal galera Ó, ativa os sininho das notificações aí Que o vídeo tá insano E é isso rapaziada, fechou Galera aí, ó 430 Ó o barulhão, ó Cê é louco, insano, hein Insano 500 Mano, essa cor galera, cê é louco Caraca galera Galera Olha essa cor Vamos ver como que é a interna desse carro Nossa, olha isso aqui É a 540 galera, ó 540C Olha isso aqui Cê é louco galera Insano de verdade Insano 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 Nossa Primeira vez que estou vendo uma dessa Insano, insano E aqui é uma loucura, né Ó, cê vê uma Vê outra Vê outra É a huracã É a huracã, mano Que galera Que loucura é essa, galera Que loucura é essa Olha os pneus Olha os pneus, não Vai sair não, hein É Uma golzinha, uma goleta Cê é louco, é sério isso aí É simples hoje O dia tá lindo, crime ensolarado Lima de piscina, cervejinha e churrasco Família é tua casa Está indo